O acidente foi registrado também em Joinville. Uma parte de uma caminhonete, um caminhão, acabou colidindo contra uma bicicleta. Exatamente. As imagens são fortes e o Luiz vai contar pra gente todos os detalhes. É um caminhão, é um caminhãozinho, né? Um caminhãozinho acabou colidindo contra o ciclista. Vamos pra lá? Todos os detalhes da informação é contigo agora, Luiz. Direto do local, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Rua Ponte Serrada, no bairro Comasa, aqui em Joinville. Esse ciclista estava em cima de sua bicicleta, andando nesse sentido. Sentido centro-bairro. Exatamente como essa bike acabou de passar aqui na nossa frente agora. O ciclista estava no local correto pra bike estar. Estava muito chuvoso. Estava um momento muito chuvoso, por volta das 15 horas de ontem. O ciclista estava com a sua sombrinha quando ele não viu que uma parte dessa caminhonete que estava vindo sentido bairro centro estava aberta. Então ele acaba se chocando exatamente nesse local aqui onde nós estamos. Acabou se chocando. A gente pode ver até que tem pedaços ainda aqui da sombrinha desse menino que acabou sendo atingido. Uma cena forte que aconteceu aqui no bairro Comasa. O corpo de bombeiros e o SAMU fizeram todo o atendimento. Levaram para o hospital municipal. E a situação de saúde deste jovem é grave. Afinal, uma pancada muito forte acabou atingindo a sua cabeça. E o estado de saúde dele é muito grave. Já passou por cirurgias. E agora é esperar a evolução do quadro de saúde. O fato é que essa caminhonete, esse caminhão, digamos assim, estava com uma parte aberta. Estava com uma parte aberta que pode vir a ser de ferro ou um material mais pesado. E acabou chocando com a cabeça desse ciclista. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Muito obrigado pela informação. Aí o Luiz, direto de Joinville. Felizmente o caminhãozinho acabou colidindo contra o ciclista lá no norte do estado. E aí está o Luiz com todas as informações direto do local. Vamos seguir? A Júlia está chegando com outras noções.